Vem comigo, vem comigo! Cidade Alerta segue na tela da Record Goiás. Teve apreensão, hein, pessoal? Apreensão de carga. Gabriel Almeida volta com a gente. Vem agora o Gabriel aqui na tela do Cidade Alerta e vai falar sobre essa apreensão de quase 5 mil cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai. Gabriel! Exatamente, viu, Branquinho? Eu estou aqui agora com o Major Costa, do Comando de Operações de Divisas. Foi exatamente eles que fizeram essa apreensão na região leste do estado. Eles não divulgam exatamente aonde foi feita essa apreensão por uma questão de estratégia. Mas eu vou perguntar aqui agora, Branquinho para o Major, como é que vocês chegaram até essas pessoas? É aquela fiscalização de rotina ou um trabalho de inteligência foi feito antes? Boa noite para o senhor. Boa noite. Geralmente as operações acontecem, o Comando de Operações de Divisas em todo o estado de Goiás, né? E nessa é uma abordagem feita a um ônibus, conseguiu verificar lá que em um compartimento de cargas existia vários volumes de mercadorias, as quais configuraram o contrabando, tendo em vista os cigarros eletrônicos, outros eletrônicos lá também, e um prejuízo aproximado de um milhão de reais à criminalidade. Mais de 1.140 caixas, mais de 5 mil unidades do cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil. Sim, o cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa, né? Então se torna-se uma mercadoria de contrabando, né? Como não houve o recolhimento de desimpostos também das mercadorias ilícitas, também foi pego e levado, fizemos a apreensão e levamos para Brasília, para a Receita Federal de Brasília, onde será dado o prosseguimento ao processo. Agora, quem estava conduzindo esse ônibus, parece que até tinha irregularidades também nesse carro ali no ônibus, né? Que era utilizado para fazer o transporte. Sim, o veículo também não tinha toda a sua documentação, então ele estava irregular, clandestino, né? Então a mercadoria e o ônibus também foi recolhido e entrega à Receita Federal, que dará os procedimentos. Além desses cigarros, o que mais tinha ali nesse ônibus? Tinha mais algumas outras mercadorias sem notas, listas, porém, sem notas, né? Mas eram eletrônicos e celulares. Agora, o prejuízo de mais de um milhão de reais para o tráfico, né, Major? Não, não é para o tráfico, né? Mas é uma corporação também que anda junto com descaminho e contrabando, né? Uma criminalidade que está aumentando e a questão financeira é onde a gente pega mais pesado. Então, o prejuízo de aproximadamente um milhão de reais é realmente um prejuízo gigante para a criminalidade. O senhor falava que esse produto veio da China, chega lá no Paraguai e depois entra para o Brasil. É um trabalho feito minuciosamente por essas pessoas, por esses criminosos. É, geralmente os produtos aí são fabricados na China, né? Hoje em dia tudo é feito na China. Vem para o Paraguai, do Paraguai, entra no estado de Goiás, para o Brasil, né? Para o estado de Goiás, sem os recolhimentos impostos, né? O que torna uma atividade lista. Agora, na região leste, o que a gente sabe é que na região sudoeste do estado acontece muito essa entrada de mercadoria ilegal, contrabandeada do Paraguai. Em outras partes do estado também costuma ter essa frequência de produtos contrabandeados entrando? Sim, a gente tem percebido que principalmente em transporte interestadual, está havendo, principalmente por ônibus, está havendo grande quantidade de contrabande de descaminho. O sudoeste, que é mais ali a questão de rota ali de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Mais entorpecentes. Ali a região de Minas, que sobe ali para o leste e até destino Brasília ou o norte de Goiás, a gente tem percebido um grande fluxo de contrabando e descaminho. Agora, esse produto vem para Goiás e vai para outros estados ou costuma ficar aqui? O que vocês, com a experiência que já tem, têm descoberto com relação a esses crimes que têm acontecido frequentemente? Assim, vem de vários estados, né? Entra no Brasil, nas fronteiras e entra para todos os estados. Só que pela condição geográfica do estado de Goiás, está mais centralizado. Então, por exemplo, quem vai subir para o norte, geralmente passa pelo corredor do estado de Goiás. E a gente está atento e estamos pegando esse tipo de crime, que é o tráfico, o contrabando e o descaminho. Obrigado, Major, pelas informações. A gente agradece e parabeniza pelo trabalho de vocês também. Um prejuízo gigante aí para esses criminosos, viu, Branquinho? Volto com você. Valeu, Gabriel. Agradeço ao Major Costa e todas as equipes aí do Comando de Operações de Divisas. Daqui a pouco a gente volta. Abre na imagem do bichinho lá, ó. O negócio é até bonitinho, né? Coloridinho. Olha lá, quando eles arrumaram assim, ó. Mas isso aí faz um mal danado, viu, pessoal? É por isso mesmo. Coloca embalagem bonitinha, coloridinha, com cheirinho bom, né? Cheirosinho e tal. Mas esse negócio faz um mal danado aí, ó. Essa imagem que eu estava falando. O pessoal do código organizadinho, né? Olha lá, até para escrever. Coloridinho, bonitinho, montou as pirâmides lá. Apreensão brava, hein? 5 mil cigarros eletrônicos. O negócio vem da China para o Paraguai e aí entra para cá. Agora vem para cá, por favor. Daqui a pouco a gente volta com o Gabriel.